E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar mostrando aqui como é que tá meu progresso aqui no Ketley, né? E deixar algumas coisas claras aí pro pessoal que tá entrando no jogo E quem não entrou, né? Correr lá e entrar, aproveitar Então bora lá Eu quero aqui dizer que não é indicação de investimento Mas é uma estratégia que eu tô seguindo Eu não tô tão forte assim, porque eu sou bem pé no chão Mas assim, quem tem condições, realmente compensa muito tá investindo algo pra poder tirar uma grana legal Atualmente esse jogo, esse jogo não, né? Essa plataforma de mineração é uma das que tá pagando melhor Ela tá pagando até mais do que o próprio Genly Outras plataformas assim Vocês podem ver que eu tenho aí 3.100 tokens Ketley em stake, né? Então eu comprei alguns tokens pra poder tá dando upgrade Se você olhar bem aí, eu consigo aí 93 tokens por dia Vocês podem contar no dedo quantas plataformas te pagam 3% ao dia de rendimento, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que faz pra você colocar valores E aí, dessa forma, se quiser colocar valores pra poder aumentar o seu ganho, compensa demais Lembrando que o jogo deixa você começar com 600 tokens Só que esses 600 tokens, eles não são permanentes, tá? Você acaba tendo... eles duram apenas 15 dias Depois de 15 dias, esses tokens retornam pra carteira E aí, se você não tiver colocado mais tokens Reinvestido, que seja, ou algo assim Você vai ficar sem poder de mineração Então, assim, pra quem entrou free e tá só sugando da plataforma Quando vencer esses 15 dias Você não vai ter como colocar nada pra stake Porque você tá simplesmente só sacando O ideal é o quê? O que você for ganhando, você reinvestir na plataforma Como é que eu reinvisto? Você vem na opção aqui, stake, né? E aí, nessa opção de stake aqui Você vai colocar quanto que você quer colocar pra stake Aqui em stake, você tem um mínimo de 100 tokens pra você fazer o stake Então, assim, se eu colocar, tipo, tô com 50 aqui Vou colocar 50 pra fazer stake Ele vai dar o erro aqui Quer ver? Deixa eu colocar E colocar aqui, ó Olha lá, tá vendo? O mínimo foi 100 tokens cattle Então, você tem que ser o mínimo de 100 tokens Que compensa muito, tá? A partir do momento que você chega a um certo nível Aí você começa a sacar um pouco pra você E um pouco você vai colocando pra stake Sempre aumentando isso aí Pra caso, eu comecei com 600 Hoje eu tô com 3.100, tá? E é pouco, tá? Tem gente colocando muito mais dinheiro 20 dólares, 30 dólares, 50 Porque tá dando muita grana, gente Muita grana mesmo Pra quem quiser colocar valores na plataforma Simplesmente você vai clicar aí Onde tá Buy Scattery Pressale Clica em Buy, né? Vai chegar aqui Esse endereço aqui, ó A cada 1 dólar Você tá ganhando aí 250 tokens cattle, tá? Essa é a média de preço E aí, o que acontece? Esse local onde tá aí Copy É o endereço que você vai mandar Pra sua carteira E só lembrando Que tem que ser o SDT E tem que ser da rede BIP20, tá? Você vai simplesmente Numa corretora qualquer Que você tenha Ou na sua MetaMask Se você tiver o SDT também É na rede BIP20 Que é a da BSC E vai mandar Você copia aqui Copiou Vai lá na sua carteira E envia pra cá Você vai esperar uns 2 minutinhos Até o saldo cair aqui pra você Ele vai cair Bem aqui E é onde você vai conseguir Fazer o que? A compra Caiu aqui Você vai vir aqui em stake Vai colocar a quantidade Que você quer colocar em stake Igual eu mostrei E chegar o bet Pra poder Aumentar o seu ganho Como eu falei Aqui Eu tô aumentando De forma gradativa Tal Não tô tão rápido Quanto a maioria das pessoas Mas tipo O meu já faz 23 93 tokens por dia, né? Vamos ver quanto que dá 93 tokens Se você clicar em Sally Catley Você vai clicar aqui O mínimo de saque é 60, né? 93 tokens Está dando aí Em torno de 31 centavos de dólar Cara, tá muito bom Pra quem colocou Uma quantidade bem baixa Fazer 31 centavos de dólar Por dia Esse rendimento aí É topíssimo É claro que A gente tem que deixar bem claro Aí pra vocês Que Esse aqui é alto risco Tá? Não é uma indicação de investimento A gente coloca Mas a gente Sempre fica de olho Nas plataformas A gente tem aqui Os rewards Que vão caindo Pra gente De tempos em tempo A hora que o relógio fecha Vai caindo os rewards Então assim Não é uma indicação de investimento Vocês podem ver Que aqui No começo Eu farmava 15 tokens Por dia Aí então Foi aumentando Gradativamente Agora eu tô com Essa quantidade aí De 93 tokens Dia Então Vai depender de cada um Como vai seguir Na plataforma A gente ainda não sabe Quando que vai ser O A pré-venda Certinho O lançamento A gente sabe Que eles estão querendo Entrar em plataformas Muito fortes Essa parceria aí Com a Binance Tá muito top Quem não viu O primeiro vídeo Assiste Eu vou deixar No final Desse vídeo O primeiro vídeo Mostrando como você Conectar Esse jogo A Binance Tá E assim É correr Ganhar dinheiro Vocês sabem Que as plataformas NFTs Você tem que Aquele que Corre mais rápido Bebe água limpa Quem começa mais cedo Então Tem que aproveitar O hype do negócio E Ganhar dinheiro Então assim Entre no jogo Quem puder Pode ser de forma Totalmente free Tranquilo Se quer tirar Uma grana maior Coloca Se quiser Desde que não tire Da boca Dos seus filhos Nem nada assim Um dinheiro que você Pode gastar Dinheirinho da cerveja Coloca lá E vê O rendimento Tá fazendo a alegria De muita gente Isso aqui Então Vamos ver Como é que vai ser No decorrer Da plataforma Então é isso Que eu queria estar Deixando pra vocês E até a próxima Pessoal Bora ganhar dinheiro Tchau 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 Tchau